Música Ricardo, faz parte este figurino todo? Boa noite, bem-vindo ao acesso. Como é que você tá, tudo bom? Agora eu acho que você vai precisar tirar, né? Senão a gente não consegue ouvir você, eu consegue. Deixa eu ver, fala alguma coisa. Alô, oi. Ah, fala, mas é mais ou menos, né gente? Não dá pra ouvir, é melhor assistir a gente escutar você direito. Faz parte do seu projeto, este figurino? Isso, isso, é um dos personagens, né? Que é um Darth Vader pós-punk, assim, né? Que máximo! Que é um capitão, né? É um capitão de uma nave que viaja no tempo e toda uma ideia minha, misturando com as coisas que eu gosto. Que eu gosto, desde Star Wars até o Steampunk mesmo, o vitoriano, o militar, todas essas paradas que eu acho legal. Eu misturo tudo e saem novos projetos, né? Bom, já vamos falar sobre esse projeto, que eu achei interessantíssimo e muito bom. Mas antes, vamos voltar no tempo, você é tatuadora de 18 anos. Isso. Mas sua história com a arte sempre foi muito grande. Você entrou aqui na TVS e falou, pô, faz tempo que eu não entro aqui, eu tinha uma coisa com teatro e você sempre foi envolvido com arte, né? Sim, sim, desde criança. Desde criança, a gente brincava de teatro, fui fazer teatro, me formei, sou palhaço profissional, já desenhava, aí participei de muita coisa, assim, circulando escola, participei muito tempo. Olha só. Performatic Wells, eu só tenho que agradecer. Grupo Acme, todo esse pessoal, eu participei. Isso foi, seu trabalho com teatro foi antes de você começar a trabalhar como tatuador ou eles vieram juntos? Então, veio antes, aí eu passei um período de adaptação, que eu fazia o circulando escola segunda, quarta e sexta, né? E terça e quinta eu tatuava. E você já era tatuado? Eu tinha poucas tatuagens. Poucas tatuagens? Tinha poucas, porque além de não dar tempo, eu ainda estava conhecendo o pessoal, eu estava entrando ainda nesse mundo, né? Tá. Aí eu tive que abandonar. Aí era o mundo do teatro junto com o mundo da tatuagem. É, aí o teatro foi ficando menor, a tatuagem foi falando mais alto, o mundo é cheio de escolhas, né? Eu tive que escolher. Você escolheu a tatuagem, há 18 anos você trabalha tatuando. Você já tatuou alguma tatuagem em você? Já fez alguma tatuagem em você? Já, já fiz algumas assim, nas coxas e tal. A galera fala que é meio, não é muito apropriado você próprio se tatuar, né? É, dá dó, né? Você fica com dó de si mesmo, né? É mesmo? Tem esse negócio? Eu imagino. Você fica, querendo ou não, você encosta e já dói, né? Você não consegue controlar o desenho e controlar a dor ao mesmo tempo. Muita gente consegue. Eu, por exemplo, não consigo. Você não consegue. Eu prefiro deixar para os amigos fazerem. E aí veio essa sua onda de tatuagem, 18 anos trabalhando com isso. Mas a arte ainda, essa outra arte, a arte de atuar, a arte de criar, continuou muito grande dentro de você. E aí você criou esse projeto. Primeiro que eu quero que você explique, e eu achei que fosse o nome do projeto e não é, que é o Steampunk. Que estilo que é esse Steampunk? Então, Steampunk é a mistura do vitoriano com o futuro. O Steampunk veio depois do Cyberpunk. O Cyberpunk veio mostrando coisas futuristas e tal. Aí depois o pessoal teve a ideia de misturar esse futuro com o passado. Então, são máquinas a vapor que voam. São coisas do passado. Por exemplo, é como se em 1500 o cara imaginasse como seria 2015. Então, ele ia imaginar a tecnologia que ele tinha em 1500, só que mais moderna. Então, ele ia imaginar Zeppelin pela cidade, imaginar trem voador, como eu falei, ia imaginar essas coisas. Então, é aquela coisa, ele é atemporal, né? Esse ano foi o ano do De Volta para o Futuro, né? Isso, 2015. Aquela história do 2015, que estava em 85, e aí foram para 2015, teve o carro, foi um ano comemorativo para o filme. Isso, eu sou fanzaço do De Volta para o Futuro. Quem me conhece sabe, eu falo, pode perguntar o que for, pode colocar o filme. Eu sem olhar o filme, pelo áudio, eu sei que cena está passando. Já sabe. Tanto assistia. E aí, então, você criou personagens que estavam presentes, na verdade, em filmes. Eles inspiraram você a criar personagens? Isso. É que assim, eu estava estudando muito e eu vejo que os pintores, artistas, eles buscam muito na internet e acabam copiando. E as artes saem tudo meio parecidas. Aí, eu estudando assim, aí eu vi outros artistas que fotografam seus modelos e depois os pintam. Aí eu falei, eu vou fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu criei um universo, né? Eu peguei o universo steampunk, criei uma história minha, que mistura o steampunk e o dieselpunk, que é um pouco mais moderno, que já tem o combustível. Eu misturo tudo isso, eu crio os personagens primeiro, faço todos os objetos, todos os adereços. Aí, eu monto os personagens, fotografo, depois passo a óleo. Aí, durante a pintura a óleo, eu vou descobrindo o que ele é, o porquê que ele tá e encaixo ele na história. Que loucura! Tem toda uma história por trás, não é uma pintura aleatória. Não, não, não é só um estudo. Tem toda uma história, tem todo um roteiro. Cada série vai ter começo, meio e fim. Eu não sei nem se eu vejo os objetos primeiro. Vamos ver as fotos primeiro, eu acho, né? Pra gente ver como é que ficou e depois a gente mostra os objetos, que eu tô super curioso. Vamos dar uma olhada nessas fotos, então? Pra ver como é que ficaram? Vamos ver. Esse é um dos personagens? Isso. Esse, na história, existe o combustível que é muito raro, muito precioso e tem uma quadrilha de motos, tipo o Mad Max ou esses quadrinhos que a gente lê. E esse personagem é um dos caras da quadrilha de motos. Esse é um amigo meu, Rafael Theodoro. Ele é tatuador também. Foi até em casa, eu fiz um negócio simples. Fiz um X nos olhos e coloquei esse óculos aqui. Exatamente esse. Deixa eu ver, vamos ver aqui? Coloca aí que você já vira um personagem. Eu só não vou colocar por causa do meu olho, mas enfim. Né? Se não, eu colocava, mas meu olho tá meio... Tá meio ruimzinho hoje, então eu não vou colocar, mas olha só. E nisso tem o... Você criou esse óculos também? Não, esse óculos, ele é uma marca registrada do Steampunk. Ele é um óculos de proteção. Ah, tá. Certo? De serralheiro, de pessoas que trabalham no meio do deserto. Então, se você assistiu o Mad Max novo, aparece o tempo inteiro esse tipo de óculos. O Mad Max novo é incrível, né? Eu tenho alguns que eu fiz, que eu peguei esse estilo e refiz tudo, né? Tá, vamos ver. Tem mais fotos? Vamos dar mais uma olhada nas fotos que eu quero ver? Essa foi a primeira tela. É uma arminha de água. Troquei a garrafa por um... É tudo sucateado, né? Uma arminha de água, tem aquelas cápsulas de café ali, aquele óculos que ela tá, eu criei 100%. a garrafa tem o líquido verde da história e essa é a primeira... Primeira vítima foi minha esposa, né? Ela tava lá, eu joguei as coisas nela, fotografamos e deu certo. Essa foi a primeira. Sua esposa é heroína, vilã, ou nessa história ninguém é muito vilão e ninguém é muito herói? Então, todo mundo é meio vilão, assim. Todo mundo é meio vilão. Ela é uma sniper que fica no alto das fábricas do combustível, atrás de um cara que roubou todo o equipamento, que é outro personagem, outro amigo meu. Na verdade, todo mundo é vilão ou tá todo mundo tentando a sobrevivência? Tá todo mundo tentando a sobrevivência. Tá, então ninguém é muito vilão, na verdade, né? É, todo mundo meio ruim, assim, meio novela, assim. Meio novela é maravilhoso, né? Vamos dar uma olhada, tem mais fotos, vamos ver? Aí, inspirado no cotidiano, né? Eu leio muito sobre artistas e vejo que os artistas pintam o cotidiano deles, né? Então, você vê os pintores italianos, é só a Itália, né? E eu peguei uma cena que eu vejo todos os dias, que é a nossa Torre da Sica. Torre da Sica, né? Tinha o Jotalhão lá em cima, digamos. Isso, isso, né? É a nossa torre, ali ela tá em construção, como se ela tivesse no passado mesmo. E tem esses dirigíveis aí, que eu peguei inspiração mesmo aí, pelos estudos afora que eu faço. Aí eu manipulo algumas fotos e vou misturando no computador. Depois eu passo a óleo. Essa daí já tá a óleo, quase pronto já. É tudo a óleo ou você tem alguma, como você tava falando, você manipula algumas fotos? Algumas delas vão ser fotos manipuladas por Photoshop? Não, não. Tudo vai ser a óleo mesmo? Eu só manipulo assim, recorto o colo, fica bem tosco assim, fica bem simples, só pra eu levar pro meu mestre, ele olhar, ele fala, legal, legal. Ou ele fala, muda pra cá, põe pra cá, que eu tenho todo um respaldo, tem um mestre que tá me ajudando, tem toda uma, digamos, uma equipe de amigos assim. Uma consultoria por trás. Tem pra poder sair 100% autoral e tiro certo. Muito bom, vamos ver, tem mais fotos? Tô curioso, tá tão legal. Essa é a minha nova amiga, né? Essa história é muito legal, porque, assim, eu estudando steampunk, estudando maquiagem, estudando todas essas paradas, eu encontrei essa foto da Mel Lisboa no Instagram. Aí eu fiquei olhando, olhando, mostrei pra minha esposa, e eu falei, olha que foto legal pra estudar, né? Ela tá meio, tá, tá meio cyber, assim, né? E é a desdêmona da peça Otelo. Ah, que legal! Aí pintei, sem pretensão nenhuma, fiquei lá estudando, tal, e eu pensei, nossa, como será que vai ser a reação dela quando ela vê? Eu ponho uma hashtag, ponho o nome dela, simples, ela clica e vê. Só que eu não vou estar lá pra ver a reação dela. Aí entrei no site, compramos o ingresso, fui até lá, entrei no teatro com o quadro, assim, os atores ficaram, até na coxia, até comentaram comigo depois que ficaram na coxia, quem que é esse louco? Por que ele trouxe isso daqui? E não sei o quê, um deles já sabia mais ou menos, porque tinha acompanhado, Tinha visto parte da obra. Fui lá, entreguei e... Meu, ela ficou super feliz, ela não esperava, né? Levei em umas, assim, sem pretensão, só pra ver mesmo. É legal você poder emocionar uma pessoa que acabou de te emocionar, né? Porque a peça é muito forte, né? É Shakespeare. E eu fiquei muito emocionado, assim, e pude interagir com eles via arte, né? Eu chamo de o poder da arte. E hoje, agora, com esse contato feito, a gente vai fazer novos projetos, se der tudo certo, eu volto aqui contar pra vocês como que tá os projetos aí do ano que vem. E a Mel Lisboa é incrível, né? Eu fui ver a Rita Lee com ela, ela é uma atriz maravilhosa, super simpática, também conversou. Eu acho que ela tem a foto mais da... Deixa eu ver, vamos ver? Essa foto? É a foto dela? Não, é a tela. É a tela mesmo? É a tela que eu fiz, tá assinadinha, tudo certinho. É a tela. É só mandei essas duas. Muito boa, muito boa. Vamos ver os objetos, tô curiosíssimo, eu quero saber da bicicleta também daqui a pouco, deixa eu ver, essa arma aqui posso pegar, não tem problema, né? Claro, tá. Pô, eu acho demais, isso aqui é muito filme mesmo, tá sem munição, tá tranquilo. Tá sem munição, dá uma coisa meio... Né? Essa aqui, elas têm nome? Como é que funciona? Então, é uma arma de brinquedo, Nerf, aquelas Nerf que a gente vê por aí, que tem propaganda, aí garimpa, usada, ganha, aí customiza e eles vão na mão do pessoal que tá em busca do combustível, né? Eu não vou quebrar não, né? Não, tô tranquilo. E aqui em cima tem sempre o líquido verde, o que é esse líquido verde? Esse líquido verde é o líquido da vida mesmo, assim, conforme ele é catalisado, ele serve pra cozinhar, serve pra beber, serve pra pôr combustível nos veículos, serve pra catalisar as armas e na exposição e na exposição vai ser servido esse líquido pra apreciação. Ah, é? É. Quero ir lá pra tomar esse líquido da vida, hein? É. Por favor, aí tem outra que tem o líquido, Esse aqui tem o líquido, dá pra ver melhor. Essa já vale mais porque ela tem mais líquido, apesar dela ser pequenininha de três tiros apenas, ela... Cara, tô apaixonado por esse projeto, juro, é muito legal. Cada arma tem uma sinopse embaixo pra que que ela serve, de qual personagem ela é, tá um estudo bem aprofundado mesmo, assim. São quantos personagens? Por enquanto tem sete. Tá. Por enquanto, mas assim, de repente, agora vai entrar mais três e eu vou escrevendo, vou pintando. Essa máscara, que maravilhoso. essa máscara daí trouxeram pra mim, não foi o que eu fiz, essa trouxeram da Europa, né? É... Ela é um dos personagens que carrega essa arma, que é o trabalhador da empresa que fabrica o líquido. Esse trabalhador foge da empresa, briga com todo mundo, mata, faz miséria, foge e leva boa parte do líquido com ele, ele leva o equipamento, ele leva tudo embora e a Sniper, que é aquele quadro da minha esposa atirando, tá atrás desse rapaz. Agora, me diz uma coisa, é claro que você pensou nessa história e pensou nessa exposição, os quadros. Hoje em dia, é muito mais fácil a gente poder filmar, né? Com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, a gente tem uma facilidade imensa, a gente não precisa mais de filme, de película, na verdade, né? Como era antigamente, então era muito difícil fazer cinema aqui no Brasil. Hoje em dia não, hoje em dia a gente consegue fazer filme de zumbi aqui no Brasil, a gente consegue fazer comédia romântica, terror, enfim, hoje em dia a gente tem cinema de gênero aqui no Brasil. Você já pensou em filmar essa história também? Nossa, se alguém topar, eu... Falaram pra mim, falaram, meu, parece um Mad Max 4, assim, eu falei, meu, se topar, manda vir que eu me jogo, faço tudo. Porque é uma história maravilhosa, né? E tem a história, é o Reza a Lenda, que eu acho que é o filme nacional que vai ter agora com o Cauã Raymond e com a Sophie Charlotte, que tá nessa pegada de Mad Max também. Legal, legal. Eu vou levantar aqui pra mostrar o... a bicicleta. Se ela tem alguma coisa, vamos mostrar aqui. Você anda com essa bicicleta ou não? Anda, meu veículo, eu vou até o estúdio, tatuar, chego lá de bicicleta, às vezes chego de máscara. Dá pra andar? Dá, normal. Posso? Tentar? Pode. Ela tem o nome, não? Então, ela é uma máquina do tempo. Ô meu Deus do céu, dá pra voltar uns... Ela é uma máquina do tempo. Três anos, gente, pra eu não fazer uma coisa que eu deixe pra lá. Ela não volta, ela só vai, né? Ah, ela só vai, então eu não quero não, gente. Ela só vai pra frente. Ui, ui. Olha o pezinho, gente. Peraí. Peraí. Aí, tirou o pezinho. Já tá? Vou quebrar seu veículo, depois você não vai trabalhar mais. Peraí. Então. E eu vou embora, né? Olha lá. Aí eu tô... Ui, peraí. Não, tô... Ó, câmera. Opa. Pô, tô bem até, vai? Pra quem não andava de bicicleta faz tempo. Você não pode pegar muita velocidade em um raio que você pode parar numa época que você não conhece. Pelo amor de Deus, gente. Pro futuro, não que eu já tô velho, não dá... Tem condições. E mesmo assim, você anda com todos os apetrechos? Ando do jeito que tá aí. O legal do Steampunk que é assim, tem que parecer retrô, tem que parecer futurista e principalmente ser funcional. Hoje existe... O pessoal customiza iPad, notebook, tudo no Steampunk, assim, você vê o notebook com teclas de máquina de escrever, por exemplo. Que eu acho incrível, acho muito bom. Então fica misturado e tem que ser funcional. Não adianta ser um negócio só estético de ficar parado. Pelo menos é como eu penso, assim. Tipo, as roupas é legal se vestir 100% e ir num evento como a SteamCon que é lá em Paranapiacaba que eu fui. Ou até mesmo andar assim com uma coisinha ou outra. Eu acho que é... No mundo Steampunk vale tudo, assim. É bem legal mesmo. Ó, tem uma bússola aqui. Tem uma luzinha. Tem uma buzina. Tem buzina? Tem uma campainha aí do lado. Puxar. É só puxar pra baixo. Ah, tá. Aê. Eu achei que o Jair tava girando. Não tem nada a ver. Aqui também. O quê? Esse aqui faz alguma coisa? Ele acende. Ah, tem uma luzinha aqui que acende? É. Acho que o... O Vini... Pera aí. Acho que dá pra gente colocar aqui, ó. Ah, tá. É que é bom sinalizar porque eu ando com ela normal na rua, então é bom sinalizar aqui um porta-trecos. E é legal que é sucata, né? Então é coisa assim que... A maioria das coisas assim eu não compro. Eu acho na rua e vou colocando aí. Ganhei essa bolsa e aí vai. Ricardo, eu achei o máximo o seu trabalho, a sua ideia. Muito legal mesmo. Obrigado. Quando é que esse projeto... Vamos só sentar pra gente terminar. Falar. Quando é que a exposição, esse projeto vai chegar até o público, tem uma data já certa ou ainda não? Então, eu pretendo no segundo semestre, assim. Lá pra junho, julho, assim. 2016. 2016, né? Tá em 2016 o pessoal pode esperar então a exposição. É, vamos ver um local bem legal, assim. Eu pensei... Claro que a gente tem os locais apropriados pra exposição, mas pra climatizar melhor eu penso num ferro velho, um galpão abandonado, alguma coisa assim pra pessoa entrar e falar nossa, que época eu tô. Né? Eu já tô entrando na sua ideia, gente. Tô ficando maluco e pensando um monte de coisa também. Que ele vai contando a gente vai entrando na história e isso que é muito legal, né? Acho que a ideia é essa mesmo, né? Fazer o outro entrar na nossa história. 90% das pessoas que conversam comigo na segunda conversa já traz uma sucata pra mim. Minha casa, assim, tá virando uma... Um depósito. Já tem uma oficininha lá atrás, meu. E tá acontecendo, né? Eu comecei... Há pouquíssimo tempo eu comecei. Comecei a estudar em fevereiro, né? Do ano passado, não nesse ano, do outro ano. Então, eu variei o ano estudando e eu variei esse ano aqui estudando também. E é muito... Tá indo, né? Vamos ver. Tá funcionando. Tá fluindo. Tá fluindo. Ricardo, eu desejo muito sucesso pra você. Valeu. Muitíssimo obrigado de verdade. Obrigado. Volte pra falar sobre a exposição no próximo ano quando estiver já pronto que a gente quer que o pessoal de casa vá conferir com certeza. Legal. Obrigado a oportunidade. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.